Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da área de biotecnia aqui da WCT. Patrick, você poderia me conferir? Agora vou compartilhar a tela. Você está vendo a tela? Estou vendo. Está aparecendo a sua tela com as anotações. Coloquem tela cheia para a gente ver, modo apresentação. Está conseguindo ver a tela bem? Sim, mas acho que está aparecendo a tela diferente. Já está em modo apresentação? Sim, estou em modo apresentação. Então, acho que você está compartilhando a outra tela. Não, estou com uma tela apenas. Uma tela? Vou compartilhar de novo, então. Isso. Pronto. Agora? Isso, agora ficou certo. Beleza. Então, o webinar de hoje é o primeiro dessa série de webinars de biotecnia que a gente vai desenvolver durante este mês. Este primeiro webinar é sobre o Plaxi Designer e uma solução e técnica da Vingli. É um software que serve para a criação de modelos conceituais 3D. Então, a gente vai falar um pouco sobre as funcionabilidades, as vantagens deste software na criação dos modelos conceituais. Então, sou uma pequena fala de por que é importante um modelo conceitual. Primeiro, porque a elaboração dos modelos conceituais é o primeiro passo para desenvolver um modelo quantitativo, ou seja, um modelo numérico. Então, é muito importante esta etapa de definir bem esse modelo conceitual, já seja com uma base de dados de campo, monitoramentos, para poder depois levar este modelo conceitual para a nossa análise numérica. Ok? O que quero dizer também é que modelos conceituais que sejam inconsistentes podem resultar em uma dificuldade na transferência de informações. Ok? Então, a gente vai apresentar durante este webinar quais são essas funcionabilidades do Plaxi Designer que nos vão ajudar a fazer o nosso fluxo de trabalho muito mais rápido e mais eficiente. Ok? Então, durante este webinar a gente vai falar um pouco sobre a WCT. Nós somos um Many Channel Partner. Vamos fazer uma pequena fala apenas. Depois, já vamos entrar em detalhe do Plaxi Designer, o que é exatamente o Plaxi Designer, as funcionabilidades, as vantagens, especialmente na integração de dados de campos de monitoramento, a construção de modelos conceituais 3D, construção de barraias de rejeitos, por exemplo. E vamos a falar um pouco sobre a disposição de rejeitos técnicas, mas sem considerar o comportamento mecânico dos materiais. Ok? Também vamos a falar um pouco sobre a integração desses modelos conceituais que a gente vai criar no Plaxi Designer. E como ele se vai integrar com outros softwares da Avenly, outros softwares geotécnicos. Vamos a falar um pouco. E vamos a fazer um pequeno exemplo de aplicação, de criação de modelos 3D, integrando furos de sondagens, piezómetros, superfícies, funções avançadas, tudo isso. E finalmente vamos a dar uns comentários finais do que é o software. Ok? Como o Patrick já falou, qualquer pergunta vocês podem deixar já no WhatsApp, no chat, e a gente responde ao final do webinar. Ok? Ok. A WCT, a gente é um Bentley Channel Partner, mas além disso a gente é um Trainer Partner. Ok? A gente é certificado para fornecer treinamentos, já sejam personalizados, dependendo da demanda. Ok? Como o Bentley Channel Partner, a WCT, ela basicamente se divide, tem três segmentos principais. Área de serviços. Ok? A gente realiza serviços focados na área de administração, especialmente. Ok? Área de hidrogeotecnia, ok? E também temos a área de produtos. A gente é representante de softwares hidrogeológicos da Waterloo e também de softwares geotécnicos da WENG. E também representamos os que são os equipamentos de campo, como sensores de monitoramento. Isso, tal assim. Ok? E finalmente temos o segmento de treinamentos. A gente oferece cursos, webinars, workshops. Temos o nosso canal de YouTube. No canal de YouTube vocês vão poder acessar os webinars antigos, já desenvolvidos. Ok? Temos também o nosso site Academy, WCT Academy, onde vocês vão encontrar os cursos que já temos desenvolvidos. Ok? Aqui algumas das áreas de atuação da WCT. Temos a área de hidrogeologia. Temos a área de gerenciamento de dados. Agora a área de hidrogeotecnia e a área de hidrogeoquímica. E aqui na direita, na parte central, há alguns dos serviços que a gente oferece. Ok? E finalmente aqui na direita, nossos clientes. Eu vou falar um pouco sobre a área de hidrogeologia. Ok? Eu faço parte da área de hidrogeologia. Na área de hidrogeologia, a gente oferece serviços para realizar análisis acoplaje, tensão de formação. Também estamos envolvidos em realizar análisis de estabilidade, já seja pelo método de equilíbrio limite, pelo método de redução dos parâmetros, com a ajuda de softwares baseados em métodos numéricos. Também realizamos análisis de percolação, análisis de adensamento para pequenas e para grandes informações. E disposição de rejeitos em cabas e barras. Ok? E aqui finalmente a nossa área de treinamentos, né? Como mencionei, fornecemos cursos, webinars, workshops, tudo isso, algum deles, perdão, armazenados no nosso canal de YouTube e outros no nosso Water Services Academy. Ok? E os temas recorrentes são testes de bombeamento, modelagem hidrogeológica, temas referidos a hidrogeotecnia e hidrogeoquímica. Ok? E finalmente, em produtos, a gente representa produtos de hidrogeologia da Waterloo, que são focados em análisis de fluxo superficial e subterráneo, e software também para estudios biotécnicos da Vendly, o Plaxis LE, o Plaxis FE, o Plaxis Designer, o Ginch, e os produtos de equipamentos de campo de base. Ok? Ok, agora sim, já vamos a começar com a partir do designer, do Plaxis Designer. Ok, exatamente, o Plaxis Designer. Poderíamos resumir que o Plaxis Designer é um criador de modelos conceituais geotécnicos 3D complexos. Ok? Desde simples até complexos. Uma das características deste software é que é muito simples de usar. resulta ser muito intuitivo para o usuário, também que permite visualizar de forma muito detalhada todos os componentes do modelo 3D. Permite manipular de forma rápida os dados de sondagem e monitoramento que vocês possam trabalhar no seu modelo conceituado. E os modelos que se realizam aqui no Plaxis Designer, eles podem ser integrados a outras soluções geotécnicas da Vendly para realizar posteriores análisis numéricas. Ok? Como por exemplo, o Plaxis LE 2D e o Plaxis FE 2D. Ok? É importante mencionar também que o Plaxis Designer é uma ferramenta que vai servir como ponche entre todos esses dados de campo que você tem em bruto e vai levar para o Plaxis Designer. Ok? E vai trabalhar eles, então é uma ponte entre esses dados de campo e as posteriores análises numéricas. O importante aqui é que ele, com as funcionalidades que tem incorporadas, implementadas, ele vai otimizar o tempo de trabalho de você. Também, isso que mencionei ultimamente, que tem uma integração direta com os módulos de Plaxis, o Plaxis LE 2D, 3D LE e o FE 2D. Ok? E aqui uma, o que seria basicamente o conceito de realizar um modelo conceitual no Plaxis Designer. O que consiste desenvolver um modelo conceitual? Basicamente, poderíamos traduzir um modelo conceitual tridimensional como um volumen fechado. Ok? O Plaxis Designer chama ele como volumen. Ok? E claro, para criar esse volume, ou esse modelo conceitual, precisamos de dois elementos geométricos. Superfícies e regiões. As superfícies, elas serão aquelas geometrias que limitarão na parte superior à camada e na parte inferior. E as regiões serão aqueles elementos geométricos que vão delimitar a extensão do nosso modelo conceitual. Ok? Então, pelo menos, para desenvolver um modelo conceitual, no Plaxis Designer precisamos de duas superfícies e uma região. Ok? Então, o que é importante aqui também é que quando você cria um modelo conceitual tridimensional no Plaxis Designer, a partir desse modelo 3D, você pode criar modelos 2D. Então, você faz cortes desse modelo 3D na área de interesse, e esse modelo 3D pode ser levado para uma posterior análise numérica em duas dimensões. Ok? Isso é interessante. Ok? Uma coisa importante também que eu quero mencionar nesta parte é de que é importante que a nossa região sempre fique menor em questão de área, que é a superfície. Ok? Para assegurar assim a criação de um bom volume fechado, né? Um bom volume conceitual. Ok? Aqui, as regiões têm essa aparência que vocês estão vendo aqui em cinza transparente, que basicamente estão limitando em extensão o nosso modelo geológico. Ok? E o modelo geológico pode ter de uma a mais regiões. Ok? Para definir assim esses blocos. Blocos aqui que vocês estão vendo. Ok? Aqui uma fatia, um corte, que poderia ser feito num modelo tridimensional. Um corte que depois pode ser levado para uma análise em duas dimensões, em outro software geotécnico. Ok? Então, em resumo, os elementos geométricos nos vão ajudar a criar esses modelos conceituais. Ok? E vamos a dividir esses elementos geométricos entre elementos geométricos básicos e elementos geométricos avançados. Básicos serão os pontos, polilíneas, polígonas, superfícies, que podem ser tipo grid, tipo mesh e regiões. Ok? E já elementos geométricos avançados, eles serão aqueles que estão criados a partir de elementos geométricos básicos. Por exemplo, um volume. O volume é criado a partir de regiões e superfícies. Ok? Outro elemento geométrico avançado pode ser um corte. Um corte que você poderia fazer num modelo tridimensional para depois fazer um análise do distrito. Ok? E todos esses elementos geométricos básicos, eles podem ser importados. Temos diferentes tipos de formatos que aceita o Plaxi Designer. Ou também eles podem ser diseñados. Ok? E ao mesmo tempo, eles podem ser manipulados dentro do Plaxi Designer. Ok? Então, agora sim. Quais que são as funcionalidades e vantagens de utilizar o Plaxi Designer? Primeiro, que existe uma integração de dados de campo e monitoramento. Podemos trabalhar com furos de sondagem. Já seja que eles sejam criados manualmente. Ou também poderíamos trazê-los de outras aplicações da Bambi, como o Inch, por exemplo. Ou poderíamos importá-los como um arquivo CCD. Ok? Um destaque de utilizar os furos de sondagem no Plaxi Designer é de que você pode manipular ou interferir na interpolação que seja feita. Ok? Porque a partir dos borros, você pode criar um volume. Ou seja, pode projetar superfícies e regiões. Ok? E você pode interferir na interpolação que esteja se fazendo dentro do Plaxi Designer. Ok? Eu vou apresentar um pequeno exemplo aqui para que vocês vejam. Ok? Por exemplo. Esse daqui é a interface do Plaxi Designer. Então, como mencionei, a gente pode importar workflows a partir de CCB ou podemos trazer de outra aplicação, de outra solução da Bambi, que é o Inch. Ok? Então, neste caso, aqui já estão importados os borros. Aqui, todos esses são os borros. Vocês estão vendo. E quando você importa os borros, você, além de importar os borros, importa a distribuição dos materiais que se formam desde o topo até a base dos furos de sondagem. E também, claro, os materiais. Uma definição de cada material. Ok? Então, com essa importação de borros, você imediatamente pode criar um modelo tridimensional. Simplesmente, cria a partir dos borros. E o que, na verdade, você está criando são superfícies e regiões. Regiões que se estendem até os limites ou até os furos de sondagem mais afastados. Ok? E uma visualização melhor é esse volume, que é o nosso modelo tridimensional. Então, aqui vamos desativar a visualização dos meshes. E esse é o que seria o resultado, né? De criar a partir dos borros um modelo tridimensional. Agora, o que acontece? Como mencionei, a gente pode interferir na manipulação que seja feita, ok? Desculpa aí. Pode interferir na manipulação que seja feita no Plaxi Designer, a partir da ferramenta dos fans panels. Ok? Então, para isso, precisamos definir uma orientação. Por exemplo, aqui. Vamos a criar um fans panel. New fans panel. E o primeiro que se faz é definir uma orientação. Onde que eu vou fazer essa modificação? Então, aqui defino. Desde esse ponto até esse ponto, por exemplo. E depois, o que eu faço é definir uma espessura. Uma espessura para pegar todos os borros, os furos de sondagem que estejam contidos dentro dessa espessura. Por exemplo, neste caso, 75 metros. Então, essa fatia, esse fans panel que eu criei, vai pegar todos esses borros. Aí, como vocês estão vendo. Então, neste passo, é onde eu interfiro. Eu vou fazer a minha modificação de como eu quero interpolar. Por exemplo, eu vou pegar esse ponto aí, que se encontra entre a penúltima camada. e vou forçar para que o software me crie camadas que seguem essa polilínea que eu estou criando. Como vocês estão vendo. Ok? Eu estou forçando. E agora, quando eu criei o modelo 3D, ele vai obedecer os borros e o meu último fans panel que eu criei. Ok? Então, vamos criar de novo. De novo, vocês criaram meshes. Ok? E agora vocês vão ver no modelo 3D, como é que se vai visualizar essa alteração. Ok? Aí vocês estão vendo. Ele está obedecendo a essa linha, essa polilínea que eu criei. Está criando as camadas, seguindo essa nova definição feita pelo usuário. Posso fazer em qualquer outro ponto, tudo dependendo de onde eu defino o fans panel. Ok? Essa é uma funcionalidade. Depois, como integração de dados de campo, podemos mencionar os instrumentos de monitoramento. Por exemplo, os INAS e os bisômetros. Eles podem ser importados e também criados manualmente. Eu posso importar INAS e, a partir dos INAS, criar superfícies potenciométricas. Nesse caso, aqui vocês estão observando uma superfície potenciométrica que foi criada a partir do NA, que é a leitura feita pelos INAS. Ok? E dessa forma é que a gente vai poder ter uma melhor noção de como esse modelo conceitou. Ok? Outro assunto que podemos mencionar do Plaxy Designer de uma funcionalidade é a criação de modelos 3D a partir de geometrias 2D. O mais comum, a função mais comum é fazer um extrude. Um extrude a partir de polilíneas, polígonos e prolongar ela a partir de um eixo perpendicular ao plano, como o caso aqui. Então, o que é o Plaxy Designer de uma funcionalidade é praticamente ter esses polígonos e projetá-los e criar superfícies. Ok? Superfícies que são como grids. Ok? Essa seria uma parte, uma das formas mais comuns de fazer modelos 3D. Não? Né? Mas tem uma coisa que vocês devem ter em conta. Primeiro, para assegurar que os modelos 3D são criados de uma boa forma, se deveria tentar trabalhar com sessões constantes. Ok? Para se assegurar que não serão criados pinch-outs nessa prolongação ou extensão do modelo 3D. Ok? No entanto, se se precisa muito trabalhar com superfícies e sessões que não são constantes, então o que se deveria fazer é definir espaçamentos menores entre cada corte, sessão, para assim evitar esses pinch-outs. Ok? E outra coisa é que essa opção que eu estou mencionando agora, ela pode ser feita apenas na direção Y. Então, se vocês têm um modelo subcorte, por exemplo, uma sessão que não se encontra nessas orientações, ou nesse sistema de X e Y, ou X e Z, então vocês teriam que fazer um processamento para poder depois fazer esse sistema. Ok? O que oferece o Plaxis Designer? Nesta questão. O Plaxis Designer te oferece duas opções para criar modelos 3D. A primeira é criar, a partir da funcionalidade, cross-section e road builder. Então, praticamente, no Plaxis Designer você importa uma sessão, ou você pode desenhar, ou você tem aí sessões default pelo mesmo software. Ok? E depois define uma polilínea, por dizer, de orientação. Ok? Então, vamos a prolongar essa sessão constante ao longo de qualquer orientação, como vocês estão vendo aqui na tela. Ok? Essa seria uma primeira opção, ou primeira solução que tem o Plaxis Designer. Criar estruturas 3D, por exemplo, esse daqui é o núcleo de uma barragem, né? Criamos estrutura 3D a partir de uma sessão 2D. Ok? Reparar que essa sessão seria constante ao longo de todo esse stroke, né? O que está sendo feito. E como se faz isso? Pois, como mencionei, a gente desenha, importa uma polilínea, um polígono. Neste caso, temos importado duas sessões. A primeira que seria a nossa barragem. Ok? Que se pode desenhar, como mencionei, se pode definir as informações dessa polilínea, desse polígono. Ou podemos importar também esse elemento geométrico. Ok? Depois, o que se faz é criar um cross-section. Ok? Mas, primeiro, uma polilínea que defina a orientação por onde será dado esse stroke, dessa sessão, né? Então, já uma vez definindo isso, criamos o cross-section. Nesse cross-section, como mencionei, temos sessões default, que te fornece um plástico designer. Mas também temos a capacidade de poder selecionar a nossa sessão importada. Ok? Neste caso, eu já tinha selecionado o que eu vou selecionar. Pode ser uma linha, como mencionei, default. Pode ser um cross-speed. No entanto, quando se quer pegar uma informação já importada, teríamos que utilizar o castro. Ok? E nesse castro, aí selecionamos a polilínea ou polígono, né? Neste caso, o núcleo, por exemplo. Ok? O núcleo ou a sessão da barraia. Vocês estão vendo. E já uma vez criada esse cross-section, já sei a da barraia ou do núcleo, passamos o strut. Como é que se faz o strut? Simplesmente, temos a opção de Route Builder. E nessa opção, selecionamos o caminho, né? A linha guia, por onde será desenvolvido esse strut e a sessão constante. Ok? E aqui, ó. Se cria uma sessão. Essa seria a primeira opção, né? Podemos criar com qualquer elemento, uma sessão geométrica 2D. Ok? Aqui, outra visualização de como que seria com o núcleo da barraia interna, né? Claro que essa seria uma parte apenas da criação de modelos 3D. Tá bom? Uma parte. Outra opção que temos é a partir do Profile Splend. Esta opção já é muito mais avançada, porque já você pode trabalhar com múltiplas sessões. Diferentes sessões, com diferentes orientações e generar ou criar um modelo 3D. No entanto, para esta opção, é muito importante que o usuário esteja pendente de como está se dando a interpolação. Ok? Por exemplo, aqui temos um conjunto de sessões que foram utilizadas para criar esse modelo 3D. No entanto, vocês estão vendo que a interpolação que foi feita não é adesivada. Então, aí entra o usuário e modifica o tipo de interpolação que se está fazendo para poder melhorar a apresentação, né? Ou a definição desse modelo 3D, como vocês estão vendo aqui. Tá? Então, eu vou ser aqui um pequeno exemplo de como se utiliza esta opção do Splendline, que é muito interessante. Ok? Então, Patrick, me confere que está vendo a tela. Sim, Karen. Então, a gente vai criar esse modelo 3D. Ok? Eu vou remover aqui, vou apagar esse modelo 3D primeiro. para que vocês já estiverem vendo essa interface aqui do Splendline Designer. Ok? Estou apagando todo o criado. E vamos aplicar apenas com as sessões. Ok? Então, se vocês reparam... Aqui. Temos sessões. Aqui estão vendo quatro sessões que estão definidas com diferentes orientações. Isso aqui é uma visualização em planta. Ok? Então, essas sessões não necessariamente têm a mesma... Não é a mesma, né? Pode ser múltiples. Eu posso adicionar mais, inclusive. Ok? Então, essas sessões podem ser importadas, já seja de um modelo do Splendline 2D, ou também vocês podem importar a partir de um arquivo. Excel. Ok? Vocês podem importar. Então, o primeiro que se faz é importar essas sessões, definir a orientação de cada sessão, de cada model profile, definir a orientação. E automaticamente, já o software, por default, cria esses material layers, né? Ou seja, a ordem dos materiais do topo até a base. Ok? Neste caso, ele está reconhecendo que o primeiro material que está mais acima seja o rejeito, o segundo material seja um GQ2, por dizer, e o terceiro seja o GQ1. E, finalmente, a fundação. Ok? Ele está reconhecendo automaticamente. Agora, como que eu começo a fazer esse modelo 3D? Qual que é a metodologia que emprego o PlaxiDesign? O que ele faz é criar furos de sondagem. Vamos a criar furos de sondagens virtuais. Ok? Aqui, ó. E ele te cria esses furos em pontos chaves, ok? Puntos importantes. Especialmente em intercessores entre materiais, como vocês estão vendo neste ponto. Outro ponto importante seria aqui, nesta verma aqui. Outro ponto importante aqui. Aqui, então, ele te cria a quantidade de pontos, desculpa, a quantidade de bórgos que te permite representar cada sessão, ok? E é feito isso em todas as sessões. Então, com os bórgos, eu já poderia criar meu modelo 3D. Vamos criar o nosso modelo 3D. Aqui estão todos os bórgos. Eu já poderia criar. Mas o que acontece? Vamos lá. Criar o meu modelo 3D. Como mencionei. A criação... Vamos ver como fica o volume. Pode ser que vai visualizando os meios. Vocês estão vendo, né? A interpolação que se está dando não é a desejada, né? Não se está formando um bom desenho aí das superfícies que definem bem a superfície superior do... Da barragem, do rejeito, está... Não é o desejado. Então, para isso, é que eu devo interferir. Eu, como usuária, debo manipular a interpolação. Interpolação. Como? Crio. Agora não são visíveis, mas vou criar essas linhas de interpolação que se estão criando, ok? Criar. E então, aqui já vamos a visualizar como que se está interpolando todos esses bórgos, ok? E aqui. Vou desechivar esses de aqui. Ok. Então, vou apenas deixar a interpolação que está se dando desde a primeira sessão até a segunda. Vocês estão vendo. Que ele está saindo deste bórgol e está se afastando ainda mais e depois está voltando para outro bórgol, mais afastado e está voltando. Então, ele vai fazer esse tipo de interpolação. Mas eu não quero que seja assim. Eu quero que seja desde este bórgol até o próximo bórgol, apenas. Então, eu tenho que mudar a orientação dessa interpolação, dessa linha que se está fazendo. Como eu faço isso? Eu mudo aqui, vou clicar em Reverse. E agora vocês estão vendo, né? Essa interpolação é a melhor ou é a mais esperada que se esteja fazendo, né? Essa união das linhas que conectam cada bórgol. Ok? E eu faço o mesmo para todas as linhas de interpolação em todas as suções. Por exemplo, aqui a mesma coisa, né? Como que se está dando essa linha de conexão. Então, eu tenho que modificar isso. Clico aqui, clico aqui e agora sim tenho uma melhor definição de como que se irá conectar esses furos de zonagem. E a mesma coisa na última, eu modifico aqui. Beleza. Então, agora eu já modifiquei isso e agora vou criar um novo volume. Vamos ver agora como fica esse novo volume. Pronto, vou desativar a visualização dos meshes para não atrapalhar. Ok. E agora vocês vão ver. Se definiu melhor o que seria a superfície, né? A definição do barramento. Vocês estão vendo, está melhor definido. No entanto, ainda temos coisas para melhorar. Como, por exemplo, aqui. Estamos vendo que esta parte já é fundação, mas está aparecendo o material do barramento, né? Então, são coisas que também o usuário pode consertar. Como? Eu vou desativar de novo a visualização. Vou ligar aqui apenas a interpolação como está sendo feita. Então, eu posso aqui redefinir que linhas conectam cada furo de sondagem. Ok? Por exemplo, eu sei que esse furo de sondagem aqui, ele deve se conectar com esse furo aqui. Ok? Então, como eu sei, eu vou definir isso. Aqui, defino esse furo de sondagem e defino aqui. Pronto. Se definiu melhor. Agora, o que mais sei? Que essa aqui, essa verma, ela deve se conectar com essa daqui. Então, eu também defino. Clico aqui no pôrhol, que define esse ponto e clico aqui. Ok? E se modificou. E assim eu posso ir modificando para melhorar esse modelo 3D. Então, com essas modificações que foram feitas agora, vamos ver como melhora a nossa criação do modelo 3D. Ok? Vamos criar de novo. Ok? Vou desativar a visualização dos meshes. E vocês estão vendo. Esse seria o novo. Então, eu consertei nesta parte. E vocês estão vendo que nesta parte se definiu melhor esses dois materiais, né? Estão vendo. Esse seria o novo modelo 3D. Esse seria o antigo. Vocês estão vendo que se melhorou essa zona aqui. Para resultar aqui. Eu poderia consertar também nesta parte. Aqui na definição do rejeito. E obter um melhor modelo 3D. Ok? Ok. Vamos a continuar então com a apresentação. Isso é o que seria a funcionalidade do Profile. Explain. Ok? E como mencionei de novo, é muito importante que ao momento de empregar esta ferramenta, o usuário esteja pendente de como é que se está dando a criação do modelo 3D. E interferir se for necessário. Ok? E já mostrei como é que se pode interferir. Outra opção que a gente vai apresentar, que são recursos adicionais para criar modelos conceituais 3D, é trabalhar com material volume measures. Ok? Especialmente para aqueles materiais ou estruturas que sejam um pouco mais difíceis de representar, mas não impossíveis. Ok? Por exemplo, neste caso, vocês estão vendo aqui. Espero que tenha para perceber. Aqui é uma barragem. E ele tem seu núcleo, né? Então, eu posso trazer esse núcleo de um modelo, de uma aplicação externa, de modelagem biológica, por exemplo, e incorporar no meu modelo conceitual. Ok? E também posso criá-lo no mesmo plástico designer. É possível? Sim. Posso criar. Ok? Então, praticamente, o material volume mesh é o que seria um mesh, uma malha que teria a forma de um volume. Ok? É um volume fechado. Ok? Que pode ser trazido de um software externo ou pode ser criado no plástico designer. Ok? Uma coisa importante é que se o seu modelo conceitual está se criando para uma análise de fluxo posterior, por exemplo, o plástico ele é ground water, não é possível utilizar esta ferramenta, o material volume mesh. Ok? Ou o plástico ele é ground water, ele não reconhece o material volume mesh. Para qual opção é viável? Para trabalhar uma posterior análise de estabilidade. Ok? Nesse caso, é viável. Ok? Outra opção de recurso adicional de modelos conceituais é trabalhar com modelos de blocos. Modelos de blocos, eles apenas podem ser trouxidos de software externo. Ok? E também, da mesma forma, este tipo de recurso pode ser utilizado para uma posterior análise de estabilidade. Ok? Agora, uma coisa, ou um destaque do plástico designer são as ferramentas avançadas que ele possui para trabalhar com as superfícies. Ok? Especialmente na interseção de superfícies. Ele tem, aqui estou apresentando apenas seis ferramentas, mas tem mais incorporadas. Ok? Estou apresentando as mais relevantes aqui na esquerda, de o que fazem essas ferramentas. Por exemplo, aqui, o Build Up, temos essa ferramenta, temos o Merch Meshes. Ok? Então, essa figura representa o Merch Meshes. O que faz essa funcionabilidade? Por exemplo, seja que você tem múltiplas superfícies. Essa daqui seria um corte, né? De três superfícies. Um corte de três superfícies. Uma superfície marrom, uma preta. Ok? E eu quero apenas obter uma superfície de todas elas. Por exemplo, de que eu tenha uma atualização das topografias, né? Tenho bastante informação de topografia, eu quero obter uma apenas. Ok? Então, com a ajuda desse Merch Meshes, eu posso juntar todas essas superfícies e pegar apenas as partes que definem a zona superior, como neste caso. Ou também poderia selecionar a zona inferior. Ok? Então, essa é uma funcionalidade do Merch Meshes. Ok? Obter uma superfície resultante de muitas. Tenho outras. O Build Up ou Down também são muito interessantes, porque eles têm intercetam superfícies. Por exemplo, eu tenho a topografia. A parte, eu tenho uma superfície do barramento. Então, eu posso criar uma superfície final que considere tanto a topografia quanto o barramento. Ok? Uma resultante. Ok? Então, todas essas funcionalidades são para isso. Ok? Tem outra opção, que é também o Generate Point, que basicamente te cria uma superfície com elevação constante, por exemplo, para os lagos, os rejeitos, que são utilizados para definir as superfícies dos lagos. Por exemplo, aqui é uma superfície do barramento. E o que se precisa é basicamente definir onde que se localizaria essa superfície e depois uma elevação. E ele te cria automaticamente uma superfície constante. Ok? E também temos opções ou ferramentas para melhorar a qualidade dos meches. Às vezes, se precisa consertar como a gente recebe os meches. Às vezes, eles chegam com buraquinhos, chegam com certas coisas que não dá para trabalhar uma posterior criação de modelo conceitual. Então, precisamos consertar primeiro isso. Então, para isso, temos as ferramentas do Philholz, que te preenche todos esses buraquinhos, seguindo a definição das superfícies que se encontram perto desse buraquinho. Temos também a noção do remesh, que é para melhorar a discretização de sua triangulação. Temos o remesh, que são funcionalidades muito importantes para o plástico design. E também temos o que seria a disposição de rejeitos em estruturas biotécnicas. No entanto, de novo, é sem considerar o comportamento mecânico dos materiais. Ok? O que faz esta opção? É basicamente criar superfícies deposicionais, por exemplo, de rejeito, em estruturas biotécnicas. Aqui temos, por exemplo, um reservatório. Um reservatório e o que fazemos é definir pontos de disposição. Ok? Pontos por onde serão lançados o rejeito. Definir tempo em que serão depositados esses rejeitos, taxas que serão depositadas, e inclinação dessa disposição, para assim criar superfícies deposicionais. Ok? Aqui vamos apresentar um exemplo de como que se trabalha isso. Então, o primeiro que precisamos é ter uma superfície onde será depositado o rejeito. Por exemplo, aqui eu tenho informação que foi importada, que são polilíneas, e eu vou converti-las para mês, para uma superfície. Preciso ter uma superfície. Ok? Já tenho a minha superfície. Essa que vocês viram é uma forma de criar superfícies. Temos outra forma, que é mais avançada, que é a partir do mês que generei, que basicamente já você inclui diferentes elementos geométricos para criar superfícies. Ok? E define também uma região para que se crie apenas nessa zona. Ok? Então, uma vez já tendo os meches, preciso também ter uma região que me defina em que área que será preenchida esse material. Ok? Neste caso será essa. E preciso também conhecer os pontos de posicionar. Por exemplo, eu posso ter muitas etapas de enchimento. Para a primeira etapa podem ser os pontos em azul, a segunda etapa podem ser os pontos em vermelho. Então, eu posso ter diferentes pontos, ok? Grupos de pontos. E é preciso também definir o material. Ok? Então, como que funciona essa ferramenta? O primeiro que se faz é entender como que seria o preenchimento. O primeiro que se faz é entender como que se faria esse preenchimento do rejeito se as superfícies fueram horizontais. Ok? Então, o software o que faz é estimar uma curva de elevação com volume de rejeito. Ok? Definimos a superfície e o rejeito e então te cria uma curva referente à deposição de rejeitos de forma que criem superfícies horizontais. Ok? Constante. Então, ele te fornece essa curva de elevação com volume de rejeito. No entanto, o que vamos fazer é definir mais informação, informação adicional, para poder especificar de que as superfícies que se estão criando na deposição de rejeito não são horizontais. Então, eu defino etapas, defino o tempo de duração de cada etapa de deposição e defino a taxa. A taxa que se está enchendo esse material e a partir de que pontos. E o que material se está preenchendo. Por exemplo, essa daí seria a primeira etapa e depois a segunda etapa. Ok? Então, eu estou definindo uma primeira etapa com 70 GB, uma segunda etapa com 70 GB, para a primeira etapa uma taxa de enchimento, para a segunda etapa outra etapa, para a primeira etapa um grupo de pontos, para a segunda etapa outro grupo de pontos. Ok? E também se define a inclinação em que se está depositando esse material. Ok? E uma vez com isso, eu já crio essas superfícies deposicionais, como vocês estão vendo aqui. Para um material e para outro material, a partir dos diferentes pontos de deposição. Aqui vamos ver um corte, como vocês estão vendo. Então, essas superfícies que se criam já não são horizontais e elas estão obedecendo aos pontos de deposição, estão obedecendo ao tempo de enchimento, a taxa de enchimento e a inclinação de superfícies que a gente já assinou. Ok? Tudo isso sem considerar o comportamento mecânico do material. Ok? Ok. E outro assunto aqui também é a integração dos módulos de pláxicos. Ok? Temos o módulo designer, onde criamos os modelos conceituais. Ok? Com a finalidade de realizar uma futura análise numérica. E o que softwares estão habilitados para fazer essa análise numérica a partir do pláxicos designer? Estão habilitados o pláxicos LE? Ou seja, desde o pláxicos designer, com seu volume, você pode ir para o pláxicos LE 3D e continuar trabalhando já sua análise numérica. Com o mesmo modelo conceitual 3D. Ou também você pode fazer um corte desse modelo 3D e levar esse modelo 2D para o pláxicos LE 2D. Fazer análise numérica de estabilidade, análise de fluxo, de ensamento. Ok? No caso do pláxicos LE, que trabalha com o método numérico de elementos finitos, o que agora está habilitado para trabalhar diretamente a partir do pláxicos designer é apenas os modelos 2D. Ok? Os modelos 2D podem ser levados de forma automática para o pláxicos F2D. Ok? Vejo que agora está habilitado. No entanto, os arquivos que se trabalham no pláxicos designer, por exemplo, a criação de superficies, a definição de polígonos, 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 todas essas coisas podem ser levadas assim como elementos geométricos. Ok? Para o pláxicos F3D. Ok. Então, agora eu vou fazer um pequeno exemplo, exemplo que vai integrar tudo o que eu mencionei durante esta apresentação. O que vamos fazer é integrar basicamente furos de sondagem, leitura de pideínas, interseção de superfícies, volume meshes, vamos fazer tudo isso. Ok? Então, vamos chegar até esse ponto que vocês estão vendo na tela. Então, vamos aqui. Eu vou desativar a visualização aqui. Vou desativar. Pronto. Então, está agora a janela do CAD, já não está vacia. Ok? Agora, eu vou desativar os workflows. Ok? Ok? Então, eu vou dizer que meus dados de entrada que eu recebi são a topografia, por exemplo. Vamos saber a topografia. Eu recebi essa topografia. Ok? Além disso, me forneceram a informação dos furos de sondagem. Então, eu vou importar os furos de sondagem. Cadê? Aqui. Furos de sondagem. Ok? Então, eu vou selecionar meus furos de sondagem. Ok? Eu preciso importar três arquivos. Ou pode ser o mesmo arquivo. No entanto, eu tenho que ter todas as informações que eu preciso para cada item. Ok? No primeiro, eu preciso ter as coordenadas. As coordenadas, basicamente, dos furos. Na segunda, eu preciso saber, conhecer ou ter da informação as inclinações dos furos. Se eles estão inclinados. Os as, passimutos. Tudo isso. E no terceiro arquivo, eu preciso conhecer como que é a distribuição dos materiais. Ou seja, desde o topo até a base de cada furos, né? E a espessura de cada material para cada furos. Então, uma vez importando, eu apenas preciso também definir o que coluna representa cada informação. Ou se são x, y, y, c, a espessura dos furos, né? Depois, também preciso definir se elas estão inclinadas ou não. Ou assim, ok? E também necessito definir as habas dos... Desde onde até onde que chega cada espessura do material, né? Ou seja, cada furos com a espessura de cada camada e indicando a que a liturgia ele representa. Ok? Pronto. Então, dessa forma, se importam os furos. Vocês estão vendo que aqui já foram trabalhados os furos. Então, com esses furos, eu posso criar meu modelo 3D. Vamos dizer, tá? Então, eu vou criar aqui. Clicar direita. Não, desculpa. Tools. Generar volume from furos. Pronto. Eu criei meu volume. Vou desativer, só um momento, visualização do... Plase Design. Pronto. Aqui. Isso é o que foi criado. Ok? Aqui vocês estão vendo tanto o volume quanto que as superfícies. Aqui a triangulação estão vendo. E a região, que foi o criado. A partir dos furos. Se criaram três coisas. Se criaram com os furos. Superfícies, região e volúmen. Ok? A região, ela depende da posição dos furos. Sempre pega as mais afastadas. Ok? Se representam melhor. Ok? E as superfícies, claro, seguem todos os furos. Ok? As camadas e as definições de cada linha. Ok? Então, como para fazer esta criação, vamos dizer, dessas superfícies e desse modelo 3D? A gente não está considerando a topografia. Mas o que acontece se consideramos a topografia? Vamos a ver. Vamos a ver um corte. Ok? Ok. Se vocês repararam aqui, as cores já representam o volume, né? E eu que foi criado. Que foi criado a partir dos furos. No entanto, ele não está respeitando a topografia porque em nenhum momento eu incorporei isso na interpolação dos resultados. Ok? No entanto, ele teria que respeitar isso. Como que eu faço? Eu preciso editar as superfícies. Ok? As superfícies que foram criadas. Ou seja, que essas superfícies me respeitem também a topografia. Ok? Por exemplo, qual foi a primeira superfície que foi criada? Essa aqui. Essa aqui. Essa vermelha. Estão vendo? É a primeira. No entanto, eu não vou obedecer a essa superfície. Vou desativar. Porque essa superfície se substituiria com a topografia. O que já me preocupa é a seguinte superfície. Essa daqui. Nesta parte, ele está respeitando um pouco, né? No entanto, pode ter zonas em que estrelha se interceptando. Por exemplo, aqui, chega um pouco a interceptar. E dessa forma. Então, o que acontece? Eu posso ter de informação, por exemplo, de que esse primeiro material que se criou é um solo residual. Esse daqui é um saprólito. E esse daqui é a rocha. Então, eu posso ter de conhecimento de que meu solo residual, pelo menos, ele tem que estar, ou ele tem que ter cinco metros. Dez metros. E, neste caso, ele não está respeitando. Ok? Então, eu vou fazer respeitar isso. Como? Eu tenho aqui, minha superfície topográfica, eu tenho aqui, o primeiro, o segundo da superfície que representaria os limites em termos de solo residual. Eu quero que esta espessura fique de pelo menos cinco metros. Um metro, dois metros. Como que eu faço isso? Para isso, eu tenho a opção do adjust overlap. Ok? O que faz isso é que, pelo menos, a superfície fique afastada a certo espaçamento. Então, vamos aplicar isso. Ok? Então, eu vou selecionar essa superfície de interesse, que neste caso é isso. Eu vou clicar direita, action, adjust overlap, e depois eu vou selecionar a que superfície eu quero que fique afastada. Eu quero que fique afastada, por exemplo, a mitografia, essa mitografia, e eu quero que fique afastada menos um metro, ou seja, embaixo menos um metro. Ok? E então, uma vez clicando aí, ele se vai afastar um metro. Vocês viram essa mudança? Um metro. Vai estar afastada? Pelo menos um metro. Vai respeitar isso. Não, eu queria que seja dois metros. Vamos mudar. Cinco metros. Vamos a poner aqui cinco metros. Ok? Ele me respeita esse espaçamento, né? A mesma coisa, aqui, a segunda que se criou. A mesma coisa, ele, ele, essa superfície, eu quero que fique afastada dez metros agora, já não é cinco, dez metros. Mas da superfície que define a parte inferior, onde só o residuou. Clico direita, aqui a sobre-lab, e aqui eu vou selecionar a que superfície seria a um. E aqui, menos dez metros. Ok? Pronto. Se afastou a dez metros, pelo menos. Ok? Então, eu também tenho que procurar essa medida sem alterar a definição dos bordos. Ok? Então, vamos dizer que ficou assim. Ele agora já está respeitando. E agora sim vou editar o meu modelo que se criou, o meu volume. Vou editar. Edit volume data. E já não quero que siga essa primeira superfície que criou a partir dos bordos. Eu quero que me siga a topografia. Ok? Pronto. Vou prender cá. E já vocês estão vendo, né? Ele está seguindo a topografia. Ok? E criou mais... Como mais espera, né? Agora estamos pegando a informação de topografia. Ok? Agora sim. Agora vamos dizer que vamos construir uma barragem neste bale. Ok? Uma barragem nesta zona. Vamos a trabalhar neste caso com a opção do cross-section e o road builder. Ok? Então, vamos a criar uma cross-section. Aqui. O nosso cross-section. Como mencionei, podemos criar a partir das seções default. Neste caso, vamos a trabalhar com a default. Ou se tivermos a informação de um melhor detalhe da barragem, podemos importar ele, desenhar ele e depois escolher a opção custom. E selecionar essa geometria. Ok? Neste caso, estamos selecionando uma opção default. Estamos dando algumas medidas. Tanto na espessura, elevação, inclinação. Tudo isso. Ok? E uma vez criando essa seção e tendo também essa polilinha de referência onde será feito esse strut. Ok? Aqui. Eu já posso criar a minha superfície da barragem. Ok? Então, eu vou criar aqui. Ai, que não se sube. Ok. Tools Rebuild. Então, seleciono a minha barragem. O caminho que irá seguir a minha barragem por essa polilinha e a seção. Pronto. Clico ok. Ok? E se criou a barragem. No entanto, é uma superfície separada da barragem. Eu preciso interceptá-la com toda a informação que já tenho criada até o momento. A superfície da topografia, tudo isso. Ok? Como que eu intercepto essa informação? Ok? Parece que estão as funções de interseção. As funcionalidades de interseção que estão incorporadas no complexo designer. Ok? Mas antes disso, eu vou adicionar um filtro. Ok? Um filtro. Que também pode ser criado a partir desse strut. Então, neste caso, eu já criei o filtro. Aqui está o filtro. Então, para que vocês vejam, eu vou apagar aqui o volume. E vocês vão ver. Essas são todas as superfícies que até o momento tenho criado. A superfície topográfica, a outra superfície por aqui dos borjos. Aqui está minha barragem. Como vocês estão vendo. Preciso editar ela e o filtro. Ok? Vamos a fazer um corte melhor aí. Ok. Aqui está a barragem. Aqui está o filtro. Tudo isso. Ok? Eu preciso editar. Como é que eu vou fazer isso? Pois, eu vou aplicar ou selecionar todas as superfícies envolvidas primeiro. Que seria a topografia, a barragem e o filtro. Ok? Então, eu seleciono essas superfícies. Seleciono e aplico a opção de Surface Intercept. Por que? Não, desculpa. Fix Intercept. Por que eu faço isso? Para que primeiro sejam definidos os pontos de contato. Preciso definir bem como é que se vai refazer essa triangulação de cada superfície. Da barragem e do filtro. Então, aqui eu já fiz. Para que vocês vejam. Aqui. Aqui. Pronto. Esse daqui não é? Aún. Pronto. E o filtro. Pronto. Ok? E vocês estão vendo. Automaticamente, se fez uma... Se refez a triangulação da topografia e da barragem. Para definir melhor onde que estão esses pontos de contato. Aqui. E já uma vez fazendo isso, eu já posso criar as novas superfícies. Criar a superfície que contenha tanto a topografia quanto o aborramento. Simplesmente selecionando as superfícies envolvidas. Por exemplo. A barragem e a topografia. Selecionando a barragem e a topografia. Esas duas. E vou criar apenas uma a partir dessas duas. Criar a direita. Surface Intersection. Merging to Neural Surface. Seleciono as duas. Confere aqui que estão selecionadas duas. E crio uma nova considerando todos os pontos que se encontram mais elevados. Ok? Pronto e se crea uma superfície. Vocês estão vendo uma única superfície que contenha tanta topografia quanto o que o aborramento. E da mesma forma. Eu faço isso com o filtro. Ok? Para o final. Obter. Esas três superfícies. E agora sim vamos a explorar como que ficaram as nossas superfícies. Vocês estão vendo, né? Todas estão seguindo. Né? Esse daqui não. Esa superfície está seguindo. Vocês estão vendo a vermelha. Seria a topografia considerando a barragem, né? E depois seguiria essa superfície em baixo. E esse em baixo. Ok? Essa é a visualização que ficou aí. Agora vai ser desativado. Ok? Pronto. E eu já tenho as minhas superfícies. E agora posso criar meu modelo conceitual 3D. Considerando todas elas que eu criei. Então, precisaria editar aqui. Edit volume data. E incorporar, né? Porque eu tenho apenas definido até a topo. Até a superfície topográfica. Eu preciso adicionar superfícies que agora me consideren superfícies com o filtro. E superfícies com a barragem. Ok? Então, vamos a presentar aqui. Pronto. Resultaria isso. Superfícies. Estão vendo que estão considerando tanto a barragem. Já está definido. Já vem os materiais. A estrutura do filtro que foi bem definido. Está respeitando. Vocês estão vendo esses espaçamentos que eu defini para pelo menos ter. Ok? E uma vez com essa informação. A seguinte informação que eu vou importar serão os piezómetros. Ok? Vamos importar os piezómetros. Aqui estão. Eles podem ser importados a partir de arquivos ECB. Ok? Neste caso, já foram importados. Simplesmente para fazer mais rápido esse análise. Esses arquivos estão importados. Vocês estão vendo. Aqui. Posicionamento. Em cada piezómetro, eu tenho a leitura do nível de água. Claro. Primeiro, informações de quanto tem a profundidade e as coordenadas. Mas o mais importante é a leitura. Ok? Porque a partir dessa leitura, eu vou criar uma superfície potenciométrica. Neste caso, do nível de água. Do pressure zero. Ok? Eu vou selecionar aqui. Vou deixar pelo default. Pronto. Criei a minha superfície potenciométrica do pressure zero. Ou seja, a posição do nível de água. Vamos a ver aqui. E eu vou adicionar essa superfície potenciométrica no meu modelo conceitual. Como? Vou clicar aqui. Actions. E de volume data. E nesta parte eu vou selecionar single world surface. E selecionar essa superfície que se criou. Pronto. E agora sim. Inclusive, vamos a activar para visualizar esse responding. Ok? E agora sim. Pronto. Isso é o que resultaria. Aqui já está definida. Vocês estão vendo a superfície potenciométrica. Vocês estão vendo, inclusive, com alguns dos pisômetros que pegam essa seção. Né? E como é que se daria na zona da barraia, esse nível de água, né? Sirve muito para ter de conhecimento uma noção de como estão integrando todos esses dados que estão trazendo dos borros, dos dados de monitoramento dos pisômetros, dos tina. E como se encontra ela dentro de nossa área de análise. Neste caso, da barraia. Ok? E esse modelo conceitual 3D que eu criei eu posso levar. Posso levar para realizar uma análise futura de, por exemplo, análise de estabilidade. Ok? E eu posso criar aí um modelo para ser estabilidade. Um modelo 3D. Porque é um modelo 3D. Defina um nome e automaticamente te leva para o Plaxi CLE 3D de estabilidade. Posso fazer um corte também e levar esse corte para o Plaxi CLE 2D. Ok? Então, só para finalizar, alguns comentários finais desta apresentação. Primeiro que o Plaxi CLE 3D é uma ferramenta muito interativa. Ela é intuitiva, se vocês têm reparado, para o usuário especialmente, que serve muito na elaboração de modelos conceituais 3D, permitendo tanto a compilação e análise de dados, como a manipulação, como vocês já viram. A manipulação das interpolações, que são reitas pelos escuros de sondagem, que é uma coisa que eu apresentei. Ou criação de módulos 3D a partir de exceções, né? Diferentes exceções múltiplas, né? Além disso, te fornece ferramentas para visualizar e manipular os dados biológicos e biotécnicos, que eu já mencionei. Outra coisa que é muito importante, as ferramentas avançadas de interseção de superfícies, para consertar as superfícies, são muito importantes, muito interessantes, são muito rápidas, especialmente, né? Elas já estão definidas como uma funcionalidade, ok? Além disso, é de que esses modelos que vocês estão criando no Plaxi CLE 3D, eles podem ser exportados de forma muito rápida. Na verdade, integrados, porque você não precisa exportar o arquivo, ok? E podem ser levados por Plaxi CLE 3D. E também podem ser, no 2D, podem ser levados numa sessão, né? É muito interessante. Só uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui, no modelo 3D, é de que a gente pode trazer volume meshes, né? Eu mencionei dos volume meshes e mostrei para vocês. A gente pode trazer volume meshes, o que é um volume meshe? Para que vocês reparem aqui na visualização do volume meshe. O volume meshe é uma superfície fechada, ok? Neste caso, eu trouxe, por exemplo, o volume meshe do núcleo, ok? É uma superfície fechada que vocês podem trazer de um modelo, de um software externo, ou vocês podem criar aqui no mesmo Plaxi Designer, ok? E isso pode ser incorporado na sua análise, ok? Então, se vocês cliquem aqui, vocês estão vendo como se incorpora esse volume meshe no seu modelo conceitual, né? Ok. Era isso?